Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém empore Que a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a todos da nação botafoguense Estamos começando mais uma edição do seu Botafogo Um resumo com as principais informações do clube do seu coração O Pantera em ritmo acelerado de preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro Afinal de contas, nesta segunda-feira apresentamos Marcelo Veiga De volta o Pantera agora para comandar o time No sonho de voltar o Botafogo à Série C do Campeonato Nacional Lá também temos informações sobre as categorias de base e promoções Para você que está acompanhando o Botafogo News Aqui pela sua TV Botafogo no canal oficial do Botafogo no YouTube Youtube.com.br TV Botafogo Oficial Portanto, vamos conferir agora quais são os destaques do programa de hoje Para você que está ligado no Botafogo News Uma promoção imperdível Você está vendo aqui algumas semanas já o Circo Moscou Que está com a sua tenda armada Com o seu circo armado ao lado do estádio Santa Cruz Portanto, para você que está assistindo ao Botafogo News Fique ligado Quando este vídeo com o nosso programa estiver publicado no Facebook Vá até o link e deixe o seu nome para você participe E concorra a três pares de ingresso para o Circo Moscou Ao longo da semana vamos conferir os nomes que estão participando Portanto, você pode marcar a presença nessa promoção Na sexta-feira nós vamos anunciar quem vai ser o vencedor dos três pares De convite para você levar o seu acompanhante, o seu amigo, o seu amigo, alguém da sua família Para você conferir as atrações imperdíveis do Circo Moscou Portanto, já a partir desta terça-feira Vá ao link no Facebook do Botafogo Facebook.com.br Botafogo RP O link da TV Botafogo que estará sendo transmitida Essa TV Botafogo Deixe o seu nome lá O nome da sua família Quem quiser que participe dessa promoção E vamos garantir a sua presença Vamos concorrer com os seus nomes E mostrar quem vai participar dessa promoção Ao final da semana Na sexta-feira vamos anunciar os ganhadores dos três pares de convite Para o Circo Moscou E chegou o momento de falarmos das categorias de base do Botafogo No último final de semana Mais uma rodada sendo disputada Com o time Sub-15 vencendo mais uma vez Agora 1x0 para cima do Veloclube Bola rolando no CT Manuel Leão Para mais uma partida válida pelo Paulista Sub-15 É Botafogo e Veloclube em campo Botafogo começa ameaçando com o camisa 11 Marcos Antônio de fora da área Ele chuta para a defesa do goleiro do Velo Mais Botafogo no ataque No bate-rebate A confusão na área Da equipe de Rio Claro E a bola sobra mais uma vez com o Marcos Antônio Que não pega bem na bola Fácil defesa para o goleiro adversário Agora quem arrisca É o camisa 6 Caô Veloso E a bola vai para fora de campo Só dá Botafogo no jogo Mais uma tentativa Agora com o camisa 7 Jordines Para boa defesa do arqueiro adversário Na bobeada da equipe do Velo Jordines tenta mais uma vez E perde grande chance Bola na rede pelo lado de fora Botafogo segue no ataque na segunda etapa Chute por cima de Alexandre Agora a tentativa é com Gabriel Na habilidade o chute sai torto Na cobrança de falta Marcos Antônio engana o goleiro E marca um belo gol para o Pantera 1 a 0 no CT Manuel Leão Reveja O goleirão deu um passo para frente Depois não teve como recuperar Marcos Antônio Abre o placar do CT Manuel Leão Colocando o Pantera em vantagem no marcador De novo ele Marcos Antônio Leve para a perna esquerda Tenta passar pela zaga adversária Mas o chute sai fraco Veloclube tenta chegar pela primeira vez No finalzinho da partida A zaga do Botafogo se enrola Mas consegue afastar o perigo E ficou assim Final de jogo no CT Manuel Leão 1 para o Botafogo 0 para o Veloclube A gente já sabia que ia ser um jogo muito complicado O Velo vinha bem na competição Sabíamos que tinha que fazer o 3 pontos em casa Conseguimos Acredito que nós tivemos o domínio da partida Tanto no primeiro tempo como no segundo Só os 5, 7 minutos finais Que a equipe desorganizou um pouquinho O jogo acabou ficando feio Porque eles também saíram o ponto do nada Mas o balanço foi bom E o jogo em casa Conseguimos os 3 pontos Continuamos líder na competição E temos mais um jogo em casa Que é o São Carlos Que também vem bem Só que é em casa Nós temos que fazer a nossa obrigação O campeonato é longo As equipes vêm crescendo O Inter de Limeira também Vem com uma crescente boa Só que a gente sabia que Tanto o Velo como o São Carlos Tanto nesse primeiro turno Era o jogo chave Conseguimos o primeiro objetivo Foi o Velo Agora vem o São Carlos Vem forte Porque é o vice-líder Então quanto mais Adversários a gente deixar para trás E em casa não pode perder ponto É melhor para a gente Agora é trabalhar a semana Consertar os erros que tivemos Para conseguir no sábado a vitória Bom e depois da palavra do técnico Luiz Carlos Júnior Chegou a vez de conferirmos quais foram os demais resultados Da rodada deste final de semana Para você conferir na sua tela Nós tivemos Inter de Limeira vencendo em casa a Ferroviária Para o placar de 1 a 0 O São Carlos em casa também venceu 2 a 1 para cima do Palmeirinha E o Botafogo fez 1 a 0 no Velo Clube A clássica está no Sub-15 Grupo 3 Tem o Botafogo em primeiro 10 pontos ganhos Em segundo está a equipe do São Carlos Com 9 Em terceiro a Inter de Limeira Com 7 Em quarto está a Ferroviária Com 6 pontos Fechando o G4 Com 6 pontos Mas em quinto lugar Está o Velo Clube Enquanto que o Palmeirinha É o sexto colocado Com 3 pontos ganhos E o Lemense Sétimo colocado Ainda sem pontuar No Paulista Sub-15 Subindo agora de categoria Para o Paulista Sub-17 Um jogo emocionante No CT Manuel Leão Mas o Botafogo Não conseguiu evitar Mais uma derrota Na competição Perdeu 3 a 2 Para o Velo Clube Agora a bola rola No Paulista Sub-17 Botafogo e Velo Clube A estreia de Gladstone Stewart No comando da equipe Botafoguense Falta para o Velo Clube No comecinho do jogo E Júnior marca um belo gol Para os visitantes Não deu para o goleiro Felipe Que salta Mas não consegue evitar O primeiro gol da partida Júnior abre o placar Para o Velo Clube Botafogo tendo a resposta Com o Mikael Ele invade a área Bate cruzado E a bola passa perto O gol de parte Vem nos pés dele Sempre ele Pedro Ganha na velocidade Do zagueiro E de bico Bate no canto Bonito gol Para o Pantera Pedro Tomzar Camisa 11 Assumindo a responsabilidade E marcando Um belo gol Para o Botafogo O empate Ainda na primeira etapa Comemoração com Pedro Jogadores do Pantera Festejando o gol de empate No CT Manoel Leão Veloclube tenta agora Já lances da segunda etapa Felipe meio Desengonçado Faz o corte Na falha da zaga O Veloclube tem a chance De ficar à frente Mais uma vez Com Matheus E ele não perdoa Matheus Camisa 9 Na cara de Felipe Manda por entre as pernas Do arqueiro Botafoguense Estufa a rede do Pantera Veloclube 2 Botafogo 1 De novo Time de Rio Claro Na frente Botafogo tentando Mais uma vez Agora na cobrança de falta E Pedro Pedro marca para o Pantera De novo Segundo gol de Pedro Na partida Golaço de falta Para o camisa 11 Do Pantera Tudo igual No CT Manoel Leão 2 Botafogo 2 Veloclube Mas a comemoração Durou pouco Ali na indecisão Do zagueiro Guilherme O juizão Marcou o pênalti Na cobrança Vitor de pé direito Quase deu para o goleiro Felipe Mas não foi essa vez Vitor Dá números finais A partida Marcando o terceiro gol Do Veloclube Na partida Botafogo Ainda teve mais uma oportunidade Mas o arremate Não foi feito Em direção ao gol Portanto Botafogo Sofrendo mais um tropeço No Paulista Sub-17 Final de jogo No CT Manoel Leão Dois para o Botafogo Três para o Veloclube Quem errou menos Acabou ganhando Ou quem acertou mais No caso Porque também teve muitos erros Da equipe deles Da nossa Mas eles acabaram aproveitando Os nossos erros E acabaram vencendo o jogo Um jogo muito disputado Muito corrido E que os detalhes fizeram A diferença Nós estamos Estamos com uma dificuldade Muito grande Na linha de defesa Onde tem três jogadores Improvisados Dos quatro E a gente está à procura De novos jogadores Da posição de origem Para que a gente possa Acertar ali O nosso sistema defensivo Até porque Se você olhar o jogo A gente teve grandes oportunidades Perto do gol Para fazer os gols O problema é que a gente Deu também brecha Lá atrás Para poder Levar os gols E que acabaram Determinando o resultado A gente sabe Que o jogo vai ser difícil A gente sabe Que tem essas carências Nós temos essas dificuldades Talvez chegue Um, dois jogadores Durante a semana Não é fácil Durante a semana Já se entrosar Mas a gente espera Que com o trabalho Da semana que vem A gente possa corrigir Vários defeitos Que tivemos hoje Para que a gente possa Fazer um jogo ainda melhor Aí, portanto O Gladstone Stewart Que fez a sua estreia No comando da equipe Sub-17 Ele que está Substituindo Ao Alexandre Ferreira Que agora é o novo Coordenador técnico Do futebol profissional Do Botafogo Vamos conferir agora Quais foram os demais resultados Da rodada Do final de semana Do Paulista Sub-17 Tivemos, portanto A vitória A goleada Da Inter de Limeira Em casa 4 a 0 Contra a equipe Da Ferroviária O São Carlos Bateu Palmeirinha 3 a 1 em São Carlos E o Botafogo Perdeu em casa Foram com o time A jogar em casa Que perdeu nessa rodada 3 a 2 Para o Veloclube A classificação Atualizada do grupo 3 Tem a Inter de Limeira Em primeiro 13 pontos Em segundo Ponto atrás Está o Veloclube Com 12 O São Carlos É o terceiro Com 7 pontos E a Ferroviária Está em 4 Com 5 pontos Logo atrás Está o Botafogo Quinto colocado Com apenas 3 pontos ganhos Palmeirinha É o vice-lanterna Com apenas 1 ponto 1 ponto 1 ponto também Para o Lemense Que está na lanterninha Na última colocação Do Paulista Sub-17 Já para você conferir agora Sexta rodada 2 jogos no sábado A partir das 9 horas Para o Sub-15 10 e 45 Para o Sub-17 Em Porto Ferreira Palmeirinha Contra o Lemense Botafogo Contra o São Carlos CT Manuel Leão Vale frisar Entrada gratuita Para quem quiser acompanhar As caras novas Do Pantera Nas suas categorias De base Jogo no domingo Porque teremos O jogo do Corinthians Em Araraquara No final de semana O jogo passou Para o domingo Na Arena Da Fonte A partir das 9 Para o Sub-15 E 10 e 45 Para o Sub-17 Ferroviária Contra o Veloclube Fechando portanto A sexta rodada Do Paulista Sub-15 E também No Sub-17 E agora voltamos A falar do futebol Profissional Do Botafogo E o Marcelo Veiga Chegou Nessa segunda-feira Ele teve a sua Apresentação oficial Sendo realizada Aqui no Estado Santa Cruz Com a presença Da diretoria Do Botafogo Em peso Ele falou sobre A sua expectativa Para a Série D Do Campeonato Brasileiro A expectativa De que a gente Faça um trabalho sério Um trabalho consistente Tenha a possibilidade De ser feliz Nas contratações Para a gente poder Fazer um grupo competitivo É uma competição Onde Essa primeira fase Dessa competição É uma competição Onde exige muito E depois Entra Dois mata-matas Onde Quem tiver mais consistência Vai acabar levando A vaga Entre os quatro melhores Da competição Que é o objetivo Do Botafogo Então espero que a gente Tenha clareza E possa ter A felicidade De escolher bem Os nomes Que a gente está querendo Além daqueles Que aqui estão já Fazendo parte Desse grupo Que eu tenho certeza Que tem um potencial Muito grande E vai nos ajudar A chegar onde a gente quer Tudo que se diz respeito Em montagem de grupo Eu acho que a mescla É super importante Então o que a gente tiver De melhor aqui A gente vai procurar Aproveitar da melhor maneira possível Mesmo porque Esse é um princípio De trabalho Então é É fundamental Que a gente possa ter A condição De aproveitar O máximo Desses meninos Que aqui estão E consequentemente Mesclar Com jogadores experientes Não é só cascudo Que vai ter não Com certeza A gente vai ter jogadores aí Que vão fazer a diferença Em relação Àquilo que a gente precisa Para ter o acesso Eu acho que Nesse início de trabalho A gente já vai ter Uma ideia Do que a gente precisa E consequentemente As coisas vão acontecer De uma maneira natural E espero que Como eu disse antes Ter a felicidade De trazer os jogadores certos Para que ele possa Agregar essa garotada Que aqui está Eu acredito que o Botafogo Já passou da hora De estar numa Uma condição bem melhor Em termos de campeonato brasileiro Eu acho que No campeonato paulista Ele já atingiu O seu objetivo Que era estar Entre os melhores E agora Tentar alcançar Aquilo que o Botafogo Tem expectativa De chegar aí Numa Série A Do campeonato brasileiro Eu acho que todos sonham Com isso E o Botafogo Não é diferente Então hoje É um clube Que está mais estruturado É um clube Que tem uma capacidade melhor Em termos até De condição de atleta E a gente tem Essa expectativa De poder fazer Um trabalho legal aqui E levar o Botafogo A Série C Série D do campeonato brasileiro Na véspera do anúncio Da tabela Grupos Regulamento Da competição Mas dois clubes Garantiram vaga Para a 4ª divisão No torneio nacional Com os jogos Desse último final De semana Do estado de Roraima O Náutico Bateu o Baré Por 2x1 Foi campeão estadual E garantiu Essa vaga Para a Série D Do brasileiro Já em Roraima O Vilena Não tomou conhecimento Do Giparaná 4x0 Na equipe de Rondônia E também Garantiu a sua vaga Com isso Nós temos já 36 equipes garantidas Restando apenas 4 times Para serem confirmados Esses 4 times Dos estados Do Espírito Santo Acre Paraíba E Piauí Confira agora Quais são Os 36 clubes Confirmados Na Série D Deste ano Começando Para você conferir aí Os 3 times De São Paulo Botafogo Régimo Brasil E São Caetano Agora na ordem Nós temos A Caldense O Central O Crack de Catalão Duque de Caxias Foz do Iguaçu O Guarani de Juazeiro Nós temos O Inter de Lages O Inter Posto de Tocantins A Jacuipense Da Bahia Lajeadense Metropolitano Nacional do Amazonas O Operário Ferroviário Lá de Ponta Grossa Resende do Rio de Janeiro O Santos Do Amapá O Sertalhara De Pernambuco O 13 da Paraíba O Vila Nova De Nova Lima Volta Redonda Carioca O Ipiranga De Erechino Rio Grande do Sul Aparecidência De Goiás Goianésia Também de Goiás O Imperatriz Do Maranhão Operário Do Mato Grosso O Nacional Desculpa O Náutico Do Estado Do Estado De Roraima O Estanciano O Globo Do Rio Grande Do Norte Nós temos também O Coruripe De Alagoas O Comercial Do Mato Grosso O Gama Do Distrito Federal O Remo Do Pará Colo-Colo Da Bahia E fechando Vilhena Do Estado De Rondônia Portanto Apenas mais Quatro clubes Restos Para serem confirmados Para a Série D Do Campeonato Brasileiro E temos Uma semana decisiva A tabela Deve sair Tem que sair Nessa semana Com os grupos Formato Como vai ser disputada A Série D Deste ano Do Campeonato Brasileiro Fica na sua torcida Fica na sua expectativa Para conhecer Quem serão Os primeiros Adversários Do Pantera Nós estamos chegando Ao final agora Do Botafogo News Desta semana Mas vale reforçar Aqui mais uma vez Para você Que quer conferir As atrações Imperdíveis Do Ciclo Moscou Ao lado Aqui do Estado Santa Cruz Amanhã Você vai conferir O link da TV Botafogo Com a transmissão Do Botafogo News No Facebook Do Botafogo Vá lá nos comentários Deixe o seu nome Da pessoa que quer participar Da promoção Você vai concorrer A três pares De convites Para o Circo de Moscou Portanto Participe E concorra A esta promoção Especial Do Botafogo News Da TV Botafogo Juntamente Com o Circo Moscou Obrigado a todos Pelo carinho da audiência Prometemos voltar Na próxima semana Com muito mais Para você Aqui no Botafogo News E já Aí portanto Com a tabela Divulgada Na Série D Do Campeonato Brasileiro Boa semana a todos E um grande abraço Botafogo Botafogo Orgulho De Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu Do meu Brasil Volou do sol Pra Deus Ninguém empore Que a galera do Pantera Não é mole Um grande abraço Volou do França Big Legenda por Sônia Ruberti